Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? E galera, cadê a segunda temporada do anime Gotobu no Haryomi? Que era pra ter estreado em janeiro de 2020? O que aconteceu? O que comem? Onde vivem? O que aconteceu com essa segunda temporada? E é isso que nós vamos estar falando aqui hoje. O que aconteceu com a segunda temporada do anime Gotobu no Haryomi? Mas antes, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, a sua inscrição é muito importante e vai estar ajudando bastante aqui no meu trabalho. Vídeos novos quase todos os dias, eu tenho o trago aqui pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo minhas redes sociais, meu Facebook e meu Instagram. Vou deixar aí também na descrição do vídeo, é o nosso grupo lá no WhatsApp. Antes da gente continuar com o vídeo, galera, eu queria mandar um salve aqui pro tio Kilua, que pediu pra caramba pra mim estar mandando um salve pra ele. Pro Dan, pro Carlos, pro João, pro Luiz, pro Pedro, pro Rayan, que é o Japa. Acho que é assim que é o seu nome, né, Japa? É Rayan. Enfim, eu queria estar mandando um salve pra todo mundo lá do grupo. Me desculpa, é impossível gravar o nome de todo mundo, tá? Então vocês me perdoem, tá? É de coração mesmo, eu mando esse salve pra todos vocês, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Sabemos que o anime Gotobu no Haryomi, galera, é um sucesso, né? Isso é incontestável e por isso que teve a sua segunda temporada anunciada, né, pra janeiro de 2020. Ou será que não teve, não foi anunciada pra janeiro de 2020? Se nós entrarmos no Twitch oficial do anime Gotobu no Haryomi, nós vamos ver que a sua segunda temporada foi sim anunciada. Mas nada foi dito que ela foi anunciada pra janeiro de 2020. Então da onde? Que raiz? Que diabos? Da onde que veio essa data, essa confirmação, que seria em janeiro de 2020? Tem um rapaz chamado Maeltron, Moeltron, acho que é assim que tá escrito no Twitch dele. Aonde ele faz anúncios de animes, de novos animes ou de continuações, antes mesmo do anúncio oficial. E lá no Twitch dele, ele fez o anúncio da segunda temporada de Gotobu no Haryomi pra janeiro de 2020. Aí você fala, ah, mas é só um tweet. Mas esse rapaz, ele é bastante confiável. A taxa, a porcentagem de acertos dele é bem maior do que a porcentagem de erro dele. E por isso que as pessoas pegaram confiança quando ele faz anúncios aí de novos animes ou novas temporadas. Mas não foi só ele que anunciou que a segunda temporada do anime Gotobu no Haryomi iria extrair em janeiro de 2020. O site Country Row também anunciou que a segunda temporada do Gotobu iria sair em janeiro de 2020. E nós sabemos que o site Country Row é um site muito sério, é uma plataforma muito séria. Onde eles trabalham ali diretamente com animes, na produção de animes. Eles investem ali pra que novos animes possam ser produzidos. E toda vez que eles fazem anúncio, é uma coisa oficial. Ou pelo menos era pra ser oficial, já que eles anunciaram o anime Gotobu no Haryomi. E até agora não veio, né? Não foi estreado a sua segunda temporada. O site My Minialist também, eu acho que é assim o nome do site, também anunciou que a segunda temporada de Gotobu iria lançar em janeiro de 2020, né? Mas agora se você entrar lá no site, você vai ver que não está mais lá, né? Eles mudaram ali, só está ali que vai ter sim uma segunda temporada, mas não tem data, não tem nada, né? Antes tinha, agora não tem. Eles acabaram removendo. E vários outros youtubers aí que também anunciaram que teria, né? Uma segunda temporada de Gotobu no Haryomi. Até eu também anunciei que a segunda temporada iria sair em janeiro de 2020. Quer dizer, todo mundo anunciou. Mas o tweet oficial do anime não estipulou data nenhuma. Então a gente fica assim, poxa, o que realmente, o que está havendo? Será que a gente caiu aí em uma pegadinha, né? Quer dizer, todo mundo foi trollado, a Country Row e vários outros sites trollaram a gente aí. Nós fomos todos trollados aí. Acreditamos que a segunda temporada ia vir em janeiro e foi tudo uma pegadinha deles aí ou foi um erro? Galera, a partir de agora vai ser mais assim a minha opinião, né? Em relação à segunda temporada. Porque a gente não tem nenhuma confirmação ali diretamente do tweet oficial do anime, né? Nós não temos nenhuma confirmação. Então a partir de agora vai ser mais assim a minha teoria. O que eu acho, o que aconteceu, né? Eu acho que o estúdio que está produzindo o anime Gotobun tinha em mente em criar em janeiro de 2020. E essa informação deve ter vazado pra esse rapaz. E por isso que ele acabou postando no seu tweet. E a Country Row, nesse embalo de querer dar pra gente as informações de um anime que está fazendo bastante sucesso no seu mangá. E fez também bastante sucesso na sua animação, na sua adaptação pra anime. Pegou essas informações dele e compartilhou. E a partir da Country Row ali, outros sites ali como MyNimeAlist e outros YouTubes ali que falam de anime. Também pegaram as informações da Country Row e começaram a espalhar. Quer dizer, foi um baita de um telefone sem fio, né mano? Foi, fizeram ali um raio de um telefone sem fio. Sem ter ali a confirmação por parte do estúdio, do seu site oficial. Que o anime Gotobun no Haruomi iria sair em janeiro de 2020. Mas como eu disse, o estúdio tinha em mente de lançar a segunda temporada em janeiro de 2020. Mas talvez por um contratempo, algo que aconteceu, a produção, ou sei lá, o mangá, não sei, o autor. Deve ter acontecido algum problema ali. Que eles resolveram não botar uma data. Eles anunciaram, mas não colocar uma data confirmada. Eles já tinham uma data em mente. Mas eles, por algum problema ali, eles devem ter cancelado essa data. Só que a notícia, né, que iria ser em janeiro de 2020, já estava correndo. Quer dizer, já estava na boca de todo mundo. E pra eles não se, possamos dizer, pra eles não se prejudicar de alguma maneira. Eles deixaram, deixaram essa notícia rolar. Já que eles em si, né, o próprio site oficial, eles do estúdio ali, não anunciaram uma data. Só anunciaram que teria, assim, uma segunda temporada. Quer dizer, eles deixaram a galera fazer esse telefone sem fio ali, e eles mesmos ficaram na encolha deles ali. Mas eu acho, assim, que foi uma puta sacanagem. Porque a Country World, como eu disse, é um site sério, é um site responsável que trabalha diretamente com animes. Então, como que eles não chegaram e avisaram isso pra Country World? Não falaram com eles que eles cancelaram a data e tal? Ou que eles não tinham uma data ainda pra estrear a segunda temporada? E deixaram ali a Country World anunciando que iria ser em janeiro de 2020. Mano, sério. Se realmente foi isso que aconteceu, foi uma baita sacanagem deles ali. Ou a Country World se precipitou, né? É num... Ah, Dante, se eu já vou dar data aqui, porque eu quero falar. É que vai ter logo a segunda temporada, em tal data, no caso, em janeiro de 2020. Ou é isso. Ou é outro. Ou a produção tá super atrasada ali. Porque já não tinha trailer, não tinha nada. Só tinha uma arte ali. E eles ficaram na encolha. Já que a gente não falou nada da data que ia ser lançada. Já que nós, do tweet oficial, não oficializamos uma data. Só a Country World e os outros sites aí oficializaram uma data, né? Então vamos ficar quietinho. Vamos falar que a gente não sabe de nada. Que a gente não falamos nada. E vamos ganhar mais tempo aí pra poder terminar a produção. Ou é uma ou outra. Ou a obra tá bastante atrasada aí. Eles quiseram ficar na encolha. Ou eles mesmo não anunciaram uma data e foi um raio de um telefone sem fio. Que trollou toda a comunidade otaku que tava ansiosa. Como eu estava ansioso pra ver essa segunda temporada de Gotobu no Rari Homem. Mas só nos resta esperar aí pra ver quando eles vão oficialmente dizer a data aí. Quando vai sair a sua segunda temporada. Porque eu tô doido pra ver, sério, cara. Eu tava num hype tremendo pra ver essa segunda temporada. Eu esperei dia após dia. Eu procurava pra saber quando que ia lançar e não tinha nada. Não tinha nada. Janeiro já acabou. Ou a gente tá continuando o janeiro aí, né? Porque tem um meme assim. Enfim, o janeiro já acabou e até agora nada, né? Então provavelmente aí se lançar lá pro final do ano. Ou pra temporada ali de verão, né? Mas só nos resta esperar agora. Então o vídeo é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vocês vão estar ajudando bastante. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui.